Macumberinhos, boa segunda-feira, entramos hoje na última semana de 2022. Bom, antes de eu dar procedência aí, eu vim do cemitério fazer algum trabalho aí, porque a gente já está começando os trabalhos de fim de ano. Primeiro, tem gente aí que reclamou que a gente não responde, sexta, sábado e domingo, ok. A gente mandou mensagem sexta-feira, dez horas da noite. Os meninos têm ordem minha de quem mandar mensagem fora do horário e no final de semana, seja quem for, vai ser bloqueado. Então, você que mandou mensagem sexta, sábado e domingo está sendo bloqueado, já foi bloqueado por ordem minha. Desde os meus primeiros vídeos, eu sempre falei a questão do horário dos nossos atendimentos, tá bem? Estou recebendo a partir de amanhã a turma que vem para os trabalhos presenciais da virada do ano. Então, no dia 28 agora, quarta-feira, eu já vou estar mostrando para vocês o início de alguns trabalhos aí e como vai ser feito. Esse pessoal que está vindo, vão ser recebidos e recepcionados por mim e a gente vai ficar todos aí no meu sítio, na minha chácara, para fazermos lá os trabalhos, enfim, tudo junto. Vamos fazer do começo ao fim, todos nós juntos. Depois, cada um volta para os seus lares e comemora a entrada de ano com vitória. Quem vem agora para esses rituais, eu entendo que são pessoas que têm a necessidade, que têm a pressa, que têm o compromisso de entrar esse ano com vitória, com força. Esse ano também tem os trabalhos à distância de quem me mandou pelo SEDEC, sem fim, do pessoal que está fazendo. A gente vai estar fazendo e mostrando sempre com transparência os trabalhos que estão sendo feitos. Mas não venham esperar janeiro para me pedir, olha, dá tempo, vamos fazer alguma coisa? Não. Se tiver que ser feito alguma coisa, a gente vai fazer agora. Eu já estou entrando praticamente até a quaresma com a agenda pronta, com a agenda feita. E vai ser um ano muito poderoso, vai ser um ano muito poderoso. Amanhã, terça-feira, eu vou tratar as quartinhas, até vou gravar, filmar para vocês. Vou tratar as quartinhas, os pactuados. Tem gente que é bem, fez, abandonou e virou as costas, mas eu continuo tratando normal. Até porque cada vez que eu trato ali, eu trato o meu axé também. Então amanhã eu vou tratar as quartinhas, tá? E vou também tratar amanhã alguns trabalhos de linha amorosa, tá? Eu não tenho agenda mais para esse ano, nem presencial, nem online. Presencial eu só vou atender as pessoas que estão vindo para os trabalhos aqui comigo. Quem vai vir fazer com nós aqui os trabalhos, tá? Então, volto eu como toda segunda-feira, iniciando com trabalhos, com os rituais. Está já finalzinho da tarde aqui agora. E eu já ter subido o litoral ontem para a caçadora, até ontem estava no litoral, e hoje já subi para cá, para trabalhar, tá bem? Deixa as entidades te defenderem. Deixa as entidades abrirem as portas para você. Confie, botum baché. E aí E aí